Eu sou a mãe da polícia. Tu tem medo? Por quê? Você tá fazendo coisa rara? Não. Então, bom, não é pra ter medo, não. Isso é o quê? É o rádio. Isso aqui, tô dizendo. É o rádio. Não sei se é lá, não. Isso aqui. Pra beber água. Valeu. Falou. Porque eu tô brincando com o meu mamigo. Beleza, depois a gente se fala. É, depois a gente fala. Beleza. Depois eu vou lá e converso. Vai lá, pra gente comer uma maçãzinha. Beleza? Valeu. Aí eu vou que eu já vou, eu vou sozinho, porque eu vou mais um menino, aí tu já pega ele e se aprende, né? Por quê? Ele pegou alguma coisa errada? Feio. O que é que ele pegou errado? Ele rouba manga. É mesmo? Não tem o pé que você se passar ali, ele rouba. Ele rouba manga dos outros, é? É, mas ele diz ele. É, se ele aparecer lá, a gente vai conversar com ele. É melhor ele ir lá, não. Se ele não burico, se ele burico, sabe? Aí você pode meter o piso. Beleza. Quem tá mandando é eu. Beleza.